Bom rapaziada, olha, hoje um vídeo bem especial com o fenômeno Fábio Brasa, falou que preparou uma rima pra mim, ele que já fez vários craques, fiquei feliz com a emoção dele de estar fazendo pra mim, de demonstrar, um cara que além de tudo hoje posso considerar meu amigo, não conhecia pessoalmente, mas aqui convivei na Florida Cup, um cara especial, um cara do bem, ansioso pra ver o que vai sair. Fabião, tem surpresa boa aí? Espero que sim, difícil tentar traduzir a sua magia em palavras, mas eu espero que eu consiga. Vamos lá? E no instante seguinte aparecer por entre as traves do goleiro. Falcão poderia abrir uma chapelaria, de tanto chapéu que ele distribuía, e quem via se perguntava, como a bola não se desvencilha? Tem um imã na palmilha ou é pura categoria? E era tanta pirueta, bicicleta, carretilha, na furquilha, na gaveta, de lambreta, ele humilha, é chaleira, é caneta, com a camisa brasileira, o quatrocentes foi de letra, e se eu tivesse que citar cada troféu e cada obra, não teria mais papel de sobra na minha caderneta. Cada gol do Falcão é como um quadro, que merecia o próprio frame, cada gol é impossível ser imitado, nem pelo videogame. E às vezes ao contemplar os lances do Falcão, eu chegava à conclusão, não, esse drible não existiu, foi fruto da minha imaginação. E por falar em imaginação, quando o São Paulo anunciou a contratação do Falcão, de emoção eu não me contive, até hoje me pergunto, o Falcão jogou mesmo no São Paulo ou foi um sonho que eu tive? E mesmo tendo que matar um leão por dia, as poucas vezes que ele jogou pelo São Paulo, ele fez magia. E ainda tendo no currículo um paulista, uma libertadores, e segue vivo na memória dos torcedores, que não esquecem um segundo que um dia o melhor do mundo jogou com as nossas cores. E a verdade é que se ele quisesse, poderia fazer frente a Messi, mas parece que a sua sina já estava escrita, e o futebol do salão precisava do Falcão para escrever sua história mais bonita. Eu lembro que no Mundial de 2004, o Falcão fez gol de tudo que era jeito, mas o título não veio. Em 2008, finalmente campeão e outra vez eleito, o melhor jogador do torneio. Mas foi em 2012 que o craque viveu sua maior aprovação. Logo em 2012, o camisa 12 de fora da edição, o mundo esperando ver Falcão e sua carretilha, mas na fase de grupo contra o Japão, ele sofre uma lesão na panturrilha. E quando os jornais já davam como certo sua ausência, Falcão se recusa a ser cortado do Mundial, e o estresse para se recuperar a tempo lhe causa uma paralisia facial. E contra a Argentina, nas quartas de final, após ver o Brasil perder por 2 a 0, Falcão entra em quadra, e marca os dois gols que garantem a virada. Um deles na prorrogação, Falcão desaba em lágrimas. Para quem achou que ele era uma máquina, o choro do herói de carne e osso estampa a primeira página. Falcão sabia que a história poderia ter sido trágica, que a lesão talvez lhe causaria uma lesão cerebral hemorrágica. Mas nem a paralisia na face foi capaz de fazer com que o craque parasse de produzir a sua mágica. Na final contra a Espanha, faltando pouco para o jogo acabar, o Brasil está atrás do placar. E aí Falcão mostra outra vez por que nasceu para brilhar. Um chute certeiro como um tiro de 12, ou melhor, um tiro do 12. Não deu nem tempo do goleiro mudar de pose. E foi dos pés do Falcão que saiu o gol que levou o jogo para a prorrogação. Brasil bicampeão mundial, e uma lição de superação no final. Jamais subestime o rei do futsal. E foi o mundo que paralisou mais uma vez, para aplaudir o rei dos reis. E aonde você estiver vai ser assim, como a seleção do Irã fez no Mundial de 2016, reverenciando o craque no fim. Enfim, o seu legado transcende o esporte, e dispensa qualquer explicação. Pois em qualquer lugar do mundo, afinal, até quem não conhece futsal, sabe quem é o qual. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Fenômeno, fenômeno. Obrigado. Aqui, ó, para o meu canal, fiz questão de fazer um vídeo especial. Ó, que isso? Isso é genial. Fábio Brasa, gostei fotos com ele, a galera, pô, já pedi para ele fazer, pede para ele fazer. E hoje isso aconteceu da melhor maneira possível. Fábio, um abraço para a rapaziada do meu canal aqui. Porque todo mundo pediu, todo mundo esperou. Esse vídeo especial contigo. Espero que eu tenha suprido a expectativa de vocês. E eu sei o sentimento de vocês, eu sou fã do Falcão. Parava para ver o jogo dele. Mundial de 2004, saiu da escola correndo mais cedo. Vai começar a ter jogo do Falcão. Queria ver cada magia que você fazia. É inexplicável poder tentar traduzir isso em rima para você. É um sonho realizado. Obrigado. Obrigado você, meu irmão. Porra. Isso é o cargo. Obrigado, irmão. Valeu. Gente, ó, esse foi especial demais. Obrigado a todos aí. Esse merece like, curtido, sininho. Ó, inscreva-se. Manda para os amigos aí, que esse com certeza vai viralizar. Um abraço a todos, Fabião. Manda um beijão para a rapaziada do canal lá. Valeu, rapaziada. É nóis. Tamo junto. Obrigado. Até a próxima.